Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que não vive e não sabe Que não vive e não fala Que vive Porque se fala Perde a língua E se convierte Em pincho de gato Por ser Boca de Jeho Sabemos Como tudo depende de quem Estás De acordo comigo Em realidade Só conhece Aquel que vive El que sobrevive Não Este é mais Hoje Também Esté muerto Estimando Os Estimando Obrigado.